Parará, estamos de volta, o melhor futebol do mundo, capitão Zeca tá nervoso Olha o gol, será que vai fazer? E o Rubens Sousa ganhou do Everton, Rubens Galaxy Cartão pro Sérgio Ramos, derrubou o Ranu, derrubou legal o Ranu O Rubens Galaxy e o Nubens Sousa se estrearam ali Como diria o Kibamoto Radialista, o capitão Zeca, deixou pro Ranu Ele bateu pra fora, 23 e 10 2 a 1 para o México Olha aí, o Benzosa chutou! Agora vocês três, vamos lá Vamos jogar, vamos jogar Vitória do México, 2 a 1, Vitor Esse jogador de seleção, esse sabe jogar bola Tem liderança, uma grande liderança aí do time do México Segue o jogo, vem vai Vamos nessa Tá aí O Breno, o Marcelo Rezende entrou O da Silva saiu, entrou o Marcelo Rezende Na camisa 5 Vamos ver o que vai acontecer, olha o gol Bola fora Olha o perigo Nenê, Nenê não, Andrés Rios O Nenê tá mais atrás Rubens Sousa O Andrés Rios tava no ataque, Marcelo Rezende jogou bravora Olha o Cantarelli reclamando, tá revoltado Tá pedindo falta ali Andrés Rios, caiu Marcelo Rezende 26 minutos 26 e 12 Vamos ver o que vai acontecer Olha aí, vai bater pro gol Ranu Ranu toma cartão Não, falta do Rubens Sousa ou do Ranu? Rubens Sousa toma cartão amarelo O Rubens Sousa que fez a falta do Ranu 2 a 1 Vitória do México em cima da Rússia 27 e 5 Olha o Capitão Zeca Lá vai, Capitão Zeca Subiu Retiro de meta Vitor Show do esporte Cantarelli fez o gol da Rússia Mas o Cantarelli não pegou essa Lá vai o Andrés Rios Contra o Everton Andrés Rios Olha o Andrés Rios E o Cantarelli salvou Marcelo Rezende Marcelo Rezende Jogou no Capitão Zeca Capitão Zeca vai ser cruzamento Vitor 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 Falta do Vitor em cima do Capitão Zeca O Vitor O Vitor fica revoltado Vitor fica a pé da vida Falta do Vitor Tá O Breno O Capitão Zeca Capitão Zeca foi pra área Capitão Zeca foi pra área O Anuco foi pra área também O Anuco tá mais atrás Cantarelli E Rubens Galax Também o Lúcio Gonzalez Mais atrás E o Olha aí O Capitão Zeca Bola no travessão Foi no travessão E não entrou Daqui a pouco Marcelo Rezende Tá dando esporra em todo mundo Marcelo Rezende É sensacional Adoro o Marcelo Rezende Olha o Marcelo Rezende Apresentando Olha aí Tirou de meta Eita Vai buscar Vai buscar Vai buscar Vai buscar Vamos nessa, é o melhor futebol do mundo. Olha só quem vai ser o último a sair daqueles dois. Meu Deus, é aquele de camisa amarela e azul ou o outro de camisa preta que está sentado lá. Olha aí, estamos nos acréscimos, estamos no fim do jogo. Estou falando do João Kleber e do Papagaio. Eles brigam para saber quem sai por último ali, que é o último a pepinha e ir embora. Vamos ver o que vai acontecer. 30 minutos e 33. Esse juiz gosta de dar acréscimo. Ele adora dar acréscimo. Ele adora aumentar o... Ele adora dar acréscimo, seu juiz, hein? Vai bater para o gol. O Vitor está desesperado também. O Vitor está inconformado desde aquela falta que ele fez em cima do Capitão Zeca. Ele está inconformado. Marcelo Rezende está lá também botando banca. Olha o Marcelo Rezende aí. Olha o Marcelo Rezende aí. Olha a figura. Cruzamento. Capitão Zeca pegou mal. Está acabando. 31 e 40 já. O Vitor vai sair jogando. Passamos de 31 e 40. Marcelo Rezende. Atrasou no Dazaé. Olha, esses juiz gostam de dar acréscimo demais. No primeiro jogo ele deu 4 de acréscimo. Esses juiz já gostam de dar acréscimo. Sérgio Ramos, Rubens Sousa. Acabou. Vitória do México 2 a 1. Robert foi o herói do time do México. 2 para o México, 1 para a Rússia. Vamos para o break, né? Que é bom que tem mais um campeão de audiência.